Barabaia, ae, 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 ae. Do volante Flávio Medeiros. E aí, teria a chance de voltar aí para o Esquadrão de Aço, de repente, na próxima temporada? Vamos trazer aqui algumas informações e a nossa opinião acerca desta especulação. Vou colocar na tela aqui. Flávio Medeiros está lá no futebol turco. A gente se lembra muito bem. No meio do ano passado, mais ou menos, ele foi negociado pelo Bahia. Foi vendido para o Trabzaspon. Não sei se é assim que se fala exatamente. Da Turquia. E tem contrato com esse clube turco até meados de 2024. Até junho de 2024, precisamente. Mas aí, no momento, ele foi emprestado para o Gira Zunspur, da Turquia. Clube também da primeira divisão lá do futebol turco. E esse empréstimo foi feito em agosto agora desse ano, em 2021. E esse contrato de empréstimo vai até junho de 2022. Inclusive, o Trabzaspon, que é o time que comprou ele no momento, é o atual líder do campeonato turco. E esse clube que ele tem emprestado, o Gira Zunspur, é ali o porteiro do Z4 lá. Lá também são 20 clubes, 4 caem de divisão. E no momento é o porteiro do Z4 lá daquele campeonato. E aí eu trago essas informações porque tem a ver, de certo modo, com as nossas reflexões acerca desse atleta. O primeiro ponto é o seguinte. Um atleta que efetivamente tem um carinho pelo Bahia. Isso ele nunca escondeu. Ele é muito grato ao nosso esporte clube do Bahia. Mas tem alguns detalhes aí que deixam muito claro, e eu estou sendo bastante realista quanto a isso, que é praticamente inviável, praticamente impossível, esse retorno de Flávio Medeiros para o nosso Bahia. O primeiro ponto é o seguinte. Tem contrato com o clube turco até 2024. Então ele só viria provavelmente por empréstimo. Segundo ponto é o seguinte. Ele já está emprestado e tem um contrato de empréstimo até o final da temporada turca, que termina ali em meados de 2022. Lá a temporada é dividida pelos anos. A temporada agora é 21, 22 e provavelmente o time que tem um atleta emprestado, ele tem sido titular de todas as partidas, não vai ceder o atleta assim, repassar o atleta, né? De forma a emprestar o atleta para esse quadrão de aço. Terceiro ponto é o seguinte. Se acontecer de terminar esse empréstimo e não for renovado, aí poderia existir uma possibilidade. Mas isso aí dependeria para mim claramente de dois fatores. O primeiro fator é o seguinte. É o atleta realmente ter muita vontade de voltar, tentar realizar, tentar negociar lá junto ao Travizonspor, quando acabar esse empréstimo dele se não fosse renovado pelo Guilherme Zonspor. Então o primeiro ponto seria esse. E o segundo ponto seria uma redução salarial. Ele está emprestado agora, inclusive os times dividem o salário, e ele poderia efetivamente também até voltar para cá com divisão de salário. Mas tem um detalhe. Essa divisão de salário dele faria com que ele tivesse um dos maiores salários no elenco do Bahia. Ou seja, também financeiramente é extremamente complicado. Enfim, o cenário é esse. Claro, o futebol é muito dinâmico, as coisas podem mudar. Nunca se sabe como as negociações avançam, mas até então não há nada de concreto. O Bahia, claro, é carente dessa peça no meio de campo. Infelizmente não conseguiu repor a altura. Mas, por outro lado, seria um investimento muito acima do que o Bahia pode. E provavelmente esse tipo de negociação, no momento, se encontra extremamente inviável por todo o contexto que a gente explicou. Mas, claro, qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Fiquem atentos e seguiremos atentos ao mercado. Tamo junto, salvações de colores e até a próxima.